Mulher só presta surtada, daquelas que diz até o horário que o homem pode sair de casa Mais um do repertório do Ferinha Historiadinho da Mídia Eu tô pegando quem tá doida, de onde você tira essas ideias Eu tô escondendo o quê? Tá louca? Eu não preciso disso, que conversa é essa? Pega aí meu celular, senha 1508 O dia em que eu te vejo em namoro Pode procurar de cabo a rabo, que não vai achar E aí, cansou de procurar? Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela Só dela Não vou ter outra porque Deus não inventou Duas dessas Eu tô pegando quem tá doida, de onde você tira essas ideias Eu tô escondendo o quê? Tá louca? Eu não preciso disso, que conversa é essa? Pega aí meu celular, senha 1508 O dia em que eu te vejo em namoro Pode procurar de cabo a rabo, que não vai achar E aí, cansou de procurar? Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela Só dela Não vou ter outra porque Deus não inventou Duas dessas